Eu, eu, você, no beco pra fuder Eu, você, no beco pra fuder É um fode fode, é um chupa chupa É um fode fode, é um chupa chupa Domingo no doze vai tá o bloco das putas Lá na dezessete vai tá o bloco das putas Hoje aqui no Enipa vai tá o bloco das putas Que que ela é? Que que ela é? Não, não, é só pra lembrar, tá? Puta, 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 as do doze é tudo Puta, 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 da dezessete é tudo Puta, 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 as doelip é tudo Puta Tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando É um fode fode, é um chupa chupa É um fode fode, é um chupa chupa Domingo no doze vai tá o bloco das putas Domingo no doze vai tá o bloco das putas De papuca show, é ele? Eita, vamos entrar nos baile, só mandelão Eu, você, no beco pra fode, é um fode fode, é um chupa chupa É um fode fode, é um chupa chupa Domingo no doze vai tá o bloco das putas Lá na dezessete vai tá o bloco das putas Hoje aqui doelipa vai tá o bloco das putas Que que ela é? Que que ela é? Não, não, é só pra lembrar, tá? Puta, 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 as do doze é tudo Puta, 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 da dezessete é tudo Puta, 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 as doelip é tudo Puta Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando Então tu vai vir me bocando É um fode fode, é um chupa chupa É um fode fode, é um chupa chupa Domingo no doze vai tá o bloco das putas Domingo no doze vai tá o bloco das putas Tipo o puca show, é ele? Eita, é a metade dos baile, sou modelão Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Obrigado.